Muito bom dia! Se você está assistindo essa live gravada, ela aconteceu segunda-feira às 7 horas e 57 minutos. O mesmo horário, o qual ela sempre acontece, todas as segundas, e você pode participar do Café com Rafa. O conteúdo o qual eu posto, o qual eu venho aqui ao vivo, falar com vocês alguma coisa que possa ajudar, melhorar e transformar ainda mais a sua relação com o seu cachorro. E no conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre música. Música para cachorro. Música, como que a gente vai utilizar a música para o nosso cachorro, como que a gente vai fazer para melhorar as coisas com a música no nosso cachorro. Se você está chegando agora, não tem problema não. Aqui funciona da seguinte maneira. Toda vez que eu falar alguma coisa que seja muito válida para você, que você retire isso como algo muito bom, que faça muito sentido para você, você que está me vendo aqui no Instagram, você faz o seguinte, você senta o dedo no coração, quer ver? Faz aí para eu ver subir chuva de coração. Sempre que eu falar alguma coisa que for uma sacada, que você tirar uma sacada da minha live, você já vai estar valendo a pena ter assistido. Você fala, opa, isso aqui fez sentido para mim. Quando faz sentido, nada melhor do que a gente agradecer. E o agradecimento desse momento é, senta o dedo no coração aí. Beleza? Então sempre que eu falar alguma coisa que fizer muito sentido para vocês, você senta o dedo no coração, você que está me vendo no Instagram. Você que está me vendo no YouTube, aqui a parada é um pouquinho diferente. O que você faz? Você só curte. Simplesmente vai lá e curte essa live que está acontecendo agora. E aí você vai lá, curtiu, já ajuda e já sabe que a gente marca um gatilho aí na sua cabeça que você retirou alguma coisa de bom de dentro dessa live. Live é essa que eu vou falar sobre música, né? Música para cães. Isso funciona? Não funciona? Deve fazer? Não deve fazer? Eu vou usar muito da minha própria experiência, tá? Da utilização da música para cão, se ela funciona ou se ela não funciona, tá? E vou também aproveitar e usar da experiência que eu estou vivendo agora em relação à música para cães e à música para humanos. Beleza? Vamos lá. Então sejam todos muito bem-vindos ao Café com o Rafa. Se tiver algum aluno meu no Instagram e no YouTube, já sabem, coloquem a nossa hashtag aí, galera, para vocês já irem se identificando. Enquanto isso eu vou tomando meu cafezinho aqui, tá bom? E já já a gente começa. Só lembrando, para quem é aluno, amanhã, terça-feira, às 19 horas, nós temos mais uma... Nós temos a nossa live, né? Em conjunto com todos os alunos, na nossa plataforma, lá no Zoom. Então é a nossa live fechada para alunos. Amanhã, às 19 horas. Se você ainda não é aluno e gostaria de participar dessa live, depois que acabar aqui, me manda um direct. Tá bom? Live de... Que mês que nós estamos? Agosto. Live de agosto. Beleza? Bom, então vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte. Por que que eu resolvi fazer essa live? Eu tenho os temas aqui das próximas lives, tá? A próxima live vai ser Cães que Montam, aqui, tá? No... no... no Café com o Rafa. As lives do Desconstruindo vai ser Tempo e vai ser Kong, tá bom? Então vamos lá. Sobre música, música para cães. Por que que eu resolvi falar sobre isso e abrir uma live sobre isso? Desde que a Anny tá grávida, né? Vamos entrar lá, vou mostrar como eu cheguei aqui nesse processo aqui dessa live. Desde a gravidez da Anny, a gente vem pesquisando e buscando formas de não sofrer como as pessoas sofrem com os seus novos filhos, né? Com as crianças pequenas. E aí a gente vem estudando, nem buscando conteúdo, né? Na internet. Que é o local mais fácil de se encontrar conteúdo sobre tudo, né? E assim como tem eu aqui que dou aula sobre cachorro, sobre comportamento, tem pessoas que dão aula sobre crianças, idade, sono, no aleitamento materno e entre outras muitas coisas aí ligadas à educação para crianças, tá? E a gente encontrou uma dessas pessoas, né? O nome dela é Carla. E a gente entrou para o programa de aulas dela. Assim como tem o Manual do Cão Ideal, eu entrei para o programa de aulas dela. E dentro do programa de aulas dela, ela ensina uma coisa que eu achei muito legal, né? Eu nunca tinha pensado e já tinha lido algumas coisas ligadas a isso, relacionadas ao barulho, né? Que algumas crianças, elas gostam de um barulho que não tem nada a ver para a gente, às vezes, né? Que barulho que não tem nada a ver para a gente? Barulho de secador, barulho de... Qual que era o outro barulho que a criança gosta? Putz, ela cita lá vários barulhos, tá? E naturalmente, esses barulhos, então barulho de secador de cabelo, barulho de... Acho que aspirador de pó, alguma coisa assim, tá? Naturalmente, esses barulhos, eles têm um porquê? Principalmente para crianças que são recém-nascidas... Desculpa, galera. Principalmente para crianças que são recém-nascidas, assim como o Henrique. Ele é um barulho que ele... Baseado em estudos, ele tem similaridades ou ele então é... Similaridades, ele também faz parte dele ser parecido. Ele tem similaridades com os barulhos do útero, né? Que o barulho que o útero faz enquanto a criança está lá dentro. Então é por isso que muitas crianças gostam, né? Se você tem uma criança pequena aí, tenta usar um barulho, né? Que seja um barulho de secador de cabelo e vê se ela não se acalma por algum momento, tá? E aí, pensando muito nisso, o que acabou acontecendo? Bom, beleza, vamos usar o barulho, tá? Esse barulho, ele tem um nome, tá? Ele se chama ruído branco. O que seria um ruído branco? Hoje, nas minhas... Eu fiz uma pesquisa ontem aqui para falar sobre isso para vocês hoje. Nas minhas pesquisas, ele mostra que o ruído branco pode ser qualquer barulho, né? Qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de música. Não necessariamente algo que esteja ligado, como eu já falei, ao útero da mãe, né? Isso também faz sentido quando a gente aplica para cães, né? Então, a gente pode utilizar qualquer música e aí a gente tem que buscar... Eu estava até finalizando aqui uma das pesquisas. Uma... É... Ó, então, vamos lá. Ela fala aqui que as músicas a gente deve escolher cuidadosamente para não pegar uma música que seja muito agitada. Assim como nós, os cachorros também têm... Conseguem produzir e aumentar a sua aceleração cardíaca baseada no que eles estão ouvindo, tá? Então, é por isso que quando às vezes o nosso cachorro tem medo de fogos, quando ele escuta o barulho, o coração dele... Se vocês já fizeram isso, provavelmente se inscrevam aí, quem já fez isso? Quando você encosta no seu cachorro, a aceleração cardíaca dele está bem alta. Então, algumas músicas têm o poder dessa aceleração cardíaca. Então, vamos supor, se a gente for correr, né? Não dá para correr ouvindo harpa. Não dá para a gente correr ouvindo, sei lá, ópera. Ouvindo coisas muito básicas, muito fraquinhas. O ideal é que a gente bota, sei lá, tem a galera do rock, bota um rockão lá. Tem a galera do eletrônico. Porque isso acelera os nossos batimentos e influencia também no nosso processo de corrida. Dá um ânimo maior e tudo mais, tá? Isso falando para a corrida. Quando a gente tende a se acalmar, a gente vai em busca de músicas mais calmas e mais tranquilas. Que músicas? Uma música clássica, põe um... Às vezes um reguezinho bem devagarinho também rola, né? São músicas que não são muito... Ela segue uma linha, uma nuance, né? E isso acontece com o ruído branco, que é o que eu estou falando para vocês. O que é o ruído branco? Não sei se vocês assistiram ou acompanharam meus stories. O ruído branco é um barulho que se assemelha muito a um aspirador de pó. Que se assemelha muito a um secador de cabelo, tá? E muito baseado em estudos, né? Estudos feitos pelo pessoal da neurociência aí, que mexe com criança e tudo mais. É o barulho do útero. É por isso que as crianças se acalmam, tá? Então, por que que eu estou falando sobre isso? Eu estou usando o ruído branco, tá? Com o Henrico. Eu não vou mexer aqui, que está tudo no jeitinho, mas ele está aqui do meu lado. E nesse momento a gente está sem ruído branco, porque eu estou fazendo a live. Mas eu estou usando o ruído branco com ele. Em todos os momentos de... De soneca e de sono noturno, né? A gente está... Já estamos conseguindo sono noturno. Uma criança de sete dias hoje, ela tende a ficar 40 minutos acordada, tá? Então, ela dorme três horas e quarenta minutos acordada. Então, durante essas três horas ele tem o ruído branco que acalma bastante, tá? Mas a gente já está conseguindo aí fazer todo o processo, está tudo certo. Ele tem os horários. Está entrando muito no ritmo, né? Está sendo tipo... Quando eu falo de rotina, estou montando uma rotina para o meu próprio filho. E é isso que ele está entrando nessa rotina também. E algumas, quase todas as vezes, é isso que ele está agindo junto comigo. E ela também está ouvindo o ruído branco, né? Porque ela fica eu, ela, ou a Anny, ela e o Henrico. E o ruído branco está para o Henrico, né? Mas é isso que ele está ouvindo. Ontem a gente começou a fazer o processo introdutório do Henrico no berço. Eu não fiz no primeiro dia, na chegada dele, tá? Ele dormiu alguns dias no carrinho, no quarto, né? No Moisés, não é no carrinho, no bebê conforto. É no Moisés, no quarto, no nosso quarto. Mas ontem a gente já começou a fazer o processo dele ir para a cama dele, para o berço dele. E o que a gente fez? Todas as sonecas começaram no berço, tá? E todas as sonecas, elas tiveram o ruído branco associado ao sono. Então, a gente faz um... Muito importante isso aqui para vocês. Associem os sonos dos seus cães com o ruído branco, com a música, tá? Não adianta você, de uma hora para a outra, pegar a música, achar que aquela música vai acalmar seu cachorro e você soltar aquela música em algum lugar, tá? Então, você vai fazer uma associação da música, do ambiente, ao que o cachorro tem que ficar, tem que estar. Então, você baixa o volume de voz, você diminui a intensidade nas brincadeiras, você não estimula mais essas brincadeiras, né? Coloca a música. Se quiser baixar um pouquinho a luminosidade, baixa a luminosidade e o seu cachorro entende que aquela música é uma música de relaxamento. Então, feito isso, e eu estou falando isso de experiência própria, porque eu estou fazendo com o Henrico, está acontecendo diretamente na Scully. Por quê? Ela está ficando junto, né? E aí, outro dia me perguntaram, Rafa, como é que vai ser a sua rotina da Scully com o Henrico e do Henrico a Scully? No começo, a Scully vai ter que entrar na rotina dele, né? A gente vai ter que mudar um pouquinho, a Scully vai ter que entrar na rotina dele, mas depois eu quero introduzir ele na rotina dela, né? Que é a rotina de passeios, eu quero levar ele a passear junto com ela, no carrinho e tudo mais. E nessa rotina que a Scully está entrando na rotina dele, como a gente está fazendo esse processo de colocar ele no berço, dele ir dormir, né? Fazer as sonecas que a gente chama, né? Sonecas no berço. O que está acontecendo é que a Scully está participando disso tudo. E ontem foi muito nítido. Eu até fiz um vídeo, e esse vídeo vai ser postado, tá? Do ruído branco, que é... Enquanto ele estava no berço, né? Estava entrando no processo de sono, ele estava quase dormindo, o ruído branco já estava ligado, a Scully estava deitada na cama, ela começou a apagar, tipo assim, ela estava assim, ó. Aí ela virava o olho e tal. Foi até eu postei uma foto, né? Cansada de ser babá. Por quê? O ruído branco está influenciando ela. Na verdade, não é só o ruído branco. O ruído branco é uma das ferramentas, mas existe todo outro processo. Qual que é todo outro processo? Abaixa na luminosidade, abaixa no tom de voz, né? O ambiente está mais confortável. A diminuição, na verdade, o zero brincadeira naquele momento, tá? Então a Scully tem zero brincadeiras naquele momento, está fazendo com que ela entre nesse processo de relaxamento. E eu sinto que ela está relaxando mais do que o normal. É muito difícil você ver a Scully assim, virar o olho assim. Geralmente isso acontece quando ela volta do sítio, que aí ela está quebrada. Mas naturalmente, ela simplesmente só dorme, né? Não ela fecha o olho e ela fica... Ela estava assim ontem, com o olho fechado e... Tipo, né? E o ruído branco está fazendo muito sentido para ela. Então, quando vocês mais entendam que existe um processo, não é de uma hora para outra que a gente coloca o barulho e coloca o cachorro. Primeiro, a gente montou o ambiente, a gente preparou o ambiente, a gente diminui luz, a gente faz todo um processo, a gente para com brincadeira, a gente acrescenta o áudio, né? Que é o som do ruído branco, que é o que eu estou falando para vocês aqui. Se você chegou agora, fica tranquilo. Depois essa live vai ficar gravada, você volta e assiste o que é o ruído branco. Mas o ruído branco, basicamente, ele é o barulho que ele vai... Qual que é a grande sacada dessa live da música, tá? Estou falando sobre música para cachorro aqui, se você chegou agora. Mas qual que é a grande sacada? É o seguinte. O barulho, esse som, esse barulho da música, ele tem que cobrir todos os outros barulhos. Então, ele tem que ser um barulho que ele cubra todos os outros barulhos, tá? E ele tem que ser um barulho que ele tenha uma linha... Então, é o ruído branco. Ele tem que ser um barulho que ele tenha uma linha... Eu recebi uma mensagem aqui da Simone, ela falou, ok, eu ia perguntar agora sobre o ruído branco. Ele é um barulho que ele tem uma linha, ele segue uma linha e ele não tem nuance, né? Ele não fica subindo e descendo, né? Sobe, desce, tá, 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 rock and roll, né? Esse tipo de coisa. Então, ele é um barulho linear, né? Então, ele tem sempre o mesmo estímulo. E esse estímulo, ele tem que cobrir todos os outros barulhos. Mas não adianta só ele e não adianta a gente fazer uma vez só, tá? Esse daqui, os meus alunos, se vocês fazem parte do canal do Telegram, onde eu posto conteúdo também, diariamente, eu postei lá esses dias que uma das minhas alunas, ela já tá preparando o cachorro dela pro ano, pro final do ano, se houver fogos. Então, ela já está nesse processo de treinamento. E dentro desse processo de treinamento, ela pode acrescentar o ruído branco pro ambiente, pra aquele local, pra que o cachorro dela tenha, sim, uma aceitação maior, né? E pra que ele se tranquilize mais, pra que ele fique mais de boa, tá? Então, basicamente... Nossa, café gelado horrível. Então, basicamente, o ruído branco, ele é um barulho pra ele disfarçar os outros barulhos, pra ele cobrir os outros barulhos, caso eles aconteçam. Então, vamos lá. Tá tendo uma obra perto aí da sua casa? Cara, no momento da obra, na hora da obra, seu cachorro tá incomodado com isso? Começa a treinar ele. Tá tendo... Sei lá, nos finais de semana, os seus vizinhos fazem bagunça, eles causam aí? Não tem problema. No momento do final de semana, durante a semana você treina, e no final de semana você coloca o seu cachorro naquele ambiente. Então, monta o ambiente, adiciona a música, e aí faz sentido. Rafa, precisa ser o ruído branco? Não. Não precisa ser o ruído branco. O que não pode ser, é uma música rock and roll. É um eletrônico da vida, é um putz-putz, um rave, um samba da Portela, da Vai Vai, eu não sei aí qual samba você gosta. O que não pode ser, é uma música muito agitada. O que tem que ser... Aí você vai lá, procura uma harpa, procura, sei lá, música de relaxamento, que nem outras coisas que podem levar. Música de ambiente natural também é muito bom, tá? Pode ser usada também. E aí vai influência... E dependendo da música, você vai ter uma... Mexeu a câmera aqui, né? No YouTube. Dependendo da música, você vai ter uma grande influência no volume. Entrou agora aqui um amigo meu, DJ, DJ Gabriel Valadiana, o irmão dele fez meu casamento, eles são gêmeos. E esse cara manja muito de música, então ele pode falar aí sobre o volume, dependendo da música. Já botei o Gá aqui pra... Não, não é da live. Mas dependendo da música, a gente vai ter uma variação de volumes, né? Mas pro ruído, e a gente precisa entender o volume pro cachorro também, né? Que o volume pro cachorro é completamente diferente do volume pra gente. Ô, Gá, me diz uma coisa, qual que é o volume natural... O Gabriel tá aqui, ele vai escrever aqui pra gente se ele puder. Qual que é o volume normal que a gente escuta uma música não em fone, em um ambiente normal, tipo dentro de um quarto? Qual que é o volume? É vinte, vinte e poucos, que é um volume normal. Se a gente... Boa, tamo junto. Ele falou, ajuda muito, tá? Escreve pra mim qual que é o volume normal de ouvir uma música, não uma balada. Tipo, ouvir uma música que ela possa cobrir outros volumes, tá? Ele tem total autoridade pra falar sobre isso, muito melhor do que eu, sobre o volume, tá? Mas lembrando, vamos lá, a hora que ele colocar aqui o volume, eu vou falar pra... Já posso até falar. Pro nosso cachorro, tem que ser menos, tá? Então, eu não sei quanto que ele vai falar e se ele vai falar... Olha lá, o normal de zero a dez, tá? De zero a dez, o normal entre três e quatro. Eu acho que isso daí vai variar entre mais ou menos... No volume normal seria o quê? Vinte? Né? Depende do volume da televisão. Vamos falar de volume da televisão. Seria o quê? Dezessete, vinte? Mais ou menos isso, né? Se a gente for pensar pro cachorro, a gente tem que baixar isso pra uns doze, né? Porque a capacidade auditiva do cão... É, então valeu, Gá. Foi isso que ele falou. Entre dezessete e vinte, tá? Muito obrigado, mano. Tamo junto. A capacidade auditiva do nosso cão, ela é maior do que a nossa. Então, aquilo que pra gente tá normal, pro nosso cachorro, já está alto. Ou seja, se a gente tá propondo um som pro nosso cachorro, ideal pro nosso cão, ideal pra... Pra gente ter um ruído branco pro nosso cachorro, a gente tem que trabalhar com uma... Com um volume mais baixo. Então, que nem aqui o Gabriel falou. É, em torno de dezessete a vinte, né? Na televisão. Então, a gente vai trabalhar aí em torno de doze... Cara, dez a doze pro nosso cachorro, tá? Lembrando, cada cachorro tem uma sensibilidade e cada cachorro tem os... Vai ter o seu número, né? Às vezes você vai colocar no dez e você vai falar assim, Nossa, Rafa, mas o dez tá muito baixo. Agora, tá muito baixo pra você e pro seu cachorro, tá? Nossa, aí você vai colocar no doze, aí você vai falar, Rafa, o doze incomodou meu cachorro. Baixa um pouquinho o volume. Você vai colocar, sei lá, às vezes você vai colocar no... Sei lá, tem uma variação. Aí no seu você vai colocar quinze. Rafa, coloquei no quinze e ficou de boa. Ele tá bem, ele tá tranquilo e funcionou com ele. Então, você continua no quinze, tá? Assim como aqui também eu faço com o Henrico e eu coloco num volume, né? A gente começa e aí tem as associações, né? A gente começa com um volume mais alto e depois a gente vai descendo esse volume. Por quê? A gente começa num volume mais alto pra que literalmente ele acabe com todos os outros ruídos do ambiente. Então, acabou com todos os outros ruídos do ambiente e a gente conseguiu camuflar todos os outros ruídos do ambiente. o indivíduo entrou em sono aí eu posso vir abaixando, tá? Pra criança, a recomendação é a seguinte. Coloca o barulho, né? Condiciona o barulho e depois mantém ele sempre naquele mesmo volume. Sempre, né? E quando eu falo sempre não é abaixar durante o sono. É manter sempre até, sei lá, um ano, até dois anos, até o momento que você começa a abaixar e tirar a associação do barulho com o sono. Com o cachorro pode ser feito a mesma situação. Então, o que você vai fazer? Você começa com aquele volume, você usa aquele volume e você vai descendo o volume pra que os barulhos externos ele consiga ter a percepção também. Então, ele tanto vai ter... Nossa, tá olhando pra uma câmera pra outra. Então, ele tanto vai ter a percepção do barulho do ruído branco quanto ele vai ter também a percepção do barulho externo. Então, ele tem a percepção a princípio. A gente monta e a gente condiciona o cachorro ao barulho do ruído branco que é o barulho interno e a gente tapa os barulhos de fora. O cachorro não tem acesso aos barulhos de fora. Depois, a gente começa a ir abrindo. A gente vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e o cachorro começa aí a ter a opção tanto do barulho de... a ouvir, né? Tanto o barulho de fora quanto o barulho de dentro. Lembrando, você vai sentir o quanto o seu cão está pronto para aquele barulho. O quanto o seu cão aceita aquele volume, tá? Aquele barulho, né? Na verdade, aquele volume. Então, você vai entender o quanto o seu cachorro está aceitando aquele volume. Ora, vai ter gente que vai estar 12, vai ter gente que vai estar 15, vai ter gente que vai estar 10, tá bom? E aí, nesse processo, a gente começa a fazer reforços positivos ao que a gente vem ganhando com o nosso cão. Então, vamos lá. Ontem, como aconteceu ontem, né? A gente montou o quarto, abaixei a luminosidade, tá? Como era uma soneca da tarde, foi uma... Abaixei a luminosidade que é tipo essa daqui, tá? Até tá um pouco forte, vamos dizer. Mas é... Abaixei a luminosidade, tal, não sei o que, não sei o que lá. Colocamos o ruído. A hora que a Scully começou a entrar em sono, ela entrou... Ela começou a pegar no sono antes do Henrico. A hora que ela começou a entrar no sono, eu comecei a recompensar ela. E nesse momento, não adianta você vir com comida. A comida, às vezes, ela pode ativar de novo o seu cachorro. Então, você não vai recompensar o seu cachorro com petisco. Você vai recompensando com toque. Você vai recompensando com carinho. Você vai recompensando com a sua proximidade, tá? Então, isso vai mostrando, você vai fazendo reforços... Reforços ao ambiente, ao ruído, com o toque. E aí, uma outra coisa que você também pode reforçar é o seguinte. Quando você... Então, vamos lá. Lembra de uma coisa. Quando você escuta um barulho, você escutou um barulho de fora, tá? Então, eu tô aqui e escutei um barulho de fora que influenciou, que atrapalhou, que quase chegou no som do ruído branco. O que você faz? O seu cachorro também ouviu. Então, você pensa. Se eu já ouvi, o meu cachorro ouviu, porque a audição dele é maior que a minha, é melhor que a minha. O que você faz? Você recompensa ele. Tipo, ele passou por um barulho. Então, foi como se fosse um processo. Ele passou por uma etapa. Muito bom, cara. Show de bola. Agora, não adianta de uma hora pra outra você achar que isso vai dar resultado. São treinos, são técnicas que a gente tá passando aqui, que eu estou vivenciando. Então, muitas das coisas que eu passo pros meus alunos dentro do Manual do Cão Ideal são coisas que eu vivencio com os meus cães. Não adianta eu falar, ah, eu vi lá e faz aí. Não. Tá? Até como aconteceu com a... A gente até fez uma live aqui com a veterinária responsável pela ceva, que é... sobre o feromônio, o Adaptil, né? E eu falei, ó, eu vou testar e aí depois eu falo. O que que eu tô fazendo? Eu estou testando o Adaptil, tá? E ele vem sendo proveitoso, tá? E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Adaptil. Não adianta eu falar, não, usa lá que é bom. Cara, nunca tinha usado, né? Então, eu estou testando o Adaptil, que é o ligado em... na tomada e tá dando super certo. Tá bom? Então, o que que... O que que a outra vantagem... Tem alguém aqui querendo acordar. Uma outra vantagem do... do ruído branco é que ele tende também a regeneração do organismo. Então, ele regenera o organismo. E aí a gente vai entrar em conteúdos que são muito mais ligados a clínico, né? E aí foge um pouco da minha parte. Eu tenho que ficar mais com a parte comportamental. Clínico, a gente vai falar com o veterinário. Então, eu não sei se vocês já ouviram ou já viram, né? Coisas do tipo, assim... Músicas que ajudam no processo de, sei lá, de regeneração de uma pessoa que teve uma doença. Isso também acontece com o ruído branco e com os cachorros. A gente pode usar... eu não sei se é esse o nome exato, mas é musicoterapia, um negócio assim. Então, a música é associada à regeneração do organismo. Então, a gente tem uma ligação muito forte com música. Música foi sempre utilizada, né? Desde lá dos primórdios que existe música. Desde lá de sempre que existe música. Não sei se vocês já viram filmes que tem a harpa, né? O que é a harpa? A harpa traz... Ela é tocada geralmente não pra festas e sim pra ambientes fechados. Então, basicamente, ela é um ruído branco pra acalmar as pessoas, pra aconchegar as pessoas. E com os cachorros também funciona. Tá? Lembrando, a gente precisa sempre manter uma rotina e manter um padrão. Então, qual que é a rotina? Se você vai sempre fazer isso, sempre mantém a rotina do ambiente. Aí, vai ter uma outra coisa que eu acho que é bem importante. Você vai... Como eu falei, já tem alunos do Manual do Cão Ideal que já estão treinando seus cães pro ano novo. Gente, a gente tá passando no meio de uma pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Se vai ter fogos, se não vai. A gente sempre fala ah, fogos, a gente não gosta. A galera dos cachorreiros não gosta de fogos, mas sempre tem. Sempre tem a galera que não tá nem aí que prefere os fogos. E a gente não sabe como é que vai ser. Se esse ano vai ter, se não vai ter, se vai ter Réveillon na Paulista, se vai ter Réveillon na Copacabana, se vai ter... A gente não sabe como é que vai ser. Nada melhor do que você já começar a treinar o seu cachorro pra que ele passe muito bem por esse... por esse processo de ano novo. Se não tiver, nada de errado, você não perdeu nada, você ganhou. Por quê? Você introduziu algo no seu cachorro que ele não sabia fazer antes. Ficar tranquilo a barulhos, ficar tranquilo ao Réveillon. Muitos de vocês podem estar perguntando, mas Rafa, onde que eu encontro esse ruído branco? Gente, e as músicas? Vão ter diversas músicas. Deixa eu ver aqui, eu tinha até anotado aqui. Cara, vocês podem ir atrás de sonatas, tá? Tem uma aqui, sonata em si bemol, sonata em lá maior, sonata em lá maior, aí vai ter vários caras, tem John, Sebastian Bach, Frederic Champion, não sei o que. É todos esses caras de música clássica, de arpa, de não sei o que lá, tá? Sobre o volume a gente falou, também, tá? E aí, onde vocês encontram essas músicas? Gente, seguinte, valeu, mano, tamo junto. O Gabriel escreveu aqui, é perfeito, Rafa, parabéns, ótima live, ótimas dicas, tamo junto, cara. O que que a gente encontra? Onde que a gente encontra, né, essas músicas? Cara, pode ter no YouTube, vai ter bastante no YouTube, vários tipos de música, vários tipos de som, e não, lembrando, não necessariamente você precisa colocar um ruído branco, que é o ruído que eu tô falando. Gente, lembrando, mais uma vez, o ruído branco, ele é baseado em estudos, um ruído que se assemelha ao barulho do útero, tá? não achei nada ainda, não achei nada ainda, que fale que se assemelha ao barulho do útero de uma cadela, ok? Tá? Eu sei que ele se assemelha ao barulho do útero de uma mãe, e ele funciona com crianças, principalmente recém-nascidas, mas não necessariamente só com crianças recém-nascidas, tá? Além disso, ele está funcionando com a Scully, a Scully apaga. Então, se você não quiser usar o ruído branco, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você usa outra música que for mais legal pra você, que você acha que seu cachorro gosta demais. Diz a Anne que a Anne gosta de reggae, que é minha esposa, né? Geralmente, quando ela tá cozinhando, fazendo alguma coisa do tipo, ela coloca o reguezinho dela lá. Diz a Anne que a Scully gosta de reggae, que a Scully é regueira também, igual ela. eu nunca cheguei, eu já vi já alguns momentos, mas nunca cheguei a fundo de vamos ver se isso aqui é real e fazer como eu venho fazendo com o Henrique, que é preparando o ambiente, colocando a música, fazendo acontecendo e tá dando certo com a Scully, ela fica real, apagada, ela vira o olho. O que você pode fazer também pra potencializar, além de todo esse processo, como eu falei aqui do... como eu falei aqui do... Ah, do Adaptil? Você pode usar também o Adaptil, vai te ajudar bastante. A Vivi fez uma pergunta aqui, isso é pra cachorro que late? Vivi, a gente tá falando aqui sobre música pra acalmar e não pra resolver, tá? Ela pode sim ajudar, pode ser potencializador pro seu cachorro pra ele se acalmar. Pra um cachorro que late, a melhor coisa não é tentar usar essa música pra ele acalmar, mas ela pode ajudar, tá? O que... Pra um cachorro que late, o que a gente pode fazer? A gente faz um aumento de gasto de energia, então a gente aumenta, potencializa o gasto de energia desse cachorro e quando ele voltar, a gente proporciona esse processo da música, que é aumentar, botar um volume que seja bom pro nosso cão e que faça com que ele fique, se mantenha mais calmo. Gente, aí... Então, ó, pra um cachorro que tá sofrendo de ansiedade, pode ajudar muito. Provavelmente é um cachorro que tem medo de barulho também. Então, esse... A música pra cachorro, ela tem esse poder de ajudar. O ruído branco, ele vai te ajudar com isso. Mas é um processo, não adianta a gente só colocar no momento do pico. Então vamos supor, ah, o cachorro deu pico de ansiedade agora, aí você vai lá e põe a música. Ele vai associar a música com coisa ruim. Assim como as pessoas fazem, não sei se vocês já viram aí, pra enfaixar o cachorro, né, tem um processo de enfaixamento, vamos enfaixar o cachorro na hora dos fogos. Qual que é a associação que aquele cachorro tá tendo? Quando você enfaixa ele, ele já sabe que vai ter fogos. Ele odeia aquela faixa. Ele começa a odiar a faixa. O processo é, tem que ser feito antecipadamente. Então você vai enfaixar e não vai ter fogos. 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 Vai chegar o momento que quando você enfaixar, aquele cachorro vai se sentir confortável. Eu não tô falando que o negócio não funciona. Eu tô falando que ele é aplicado da maneira errada. E outra, ah, mas você tá falando, você nunca... Eu não tô aqui pra falar o que vocês querem ouvir. Eu tô aqui pra falar a verdade. Se você não gosta de verdades, cara, não é o lugar pra você estar. Sai. Tá tudo certo. Não é nada de errado com isso. Você não tá pagando nada pra estar aqui. Não sai. Esse processo da faixa, ele é mentiroso. Ele não é resolutivo se ele não tem uma preparação antecipada. Falando sobre cães que têm medo de barulho. É mentira. Cães que têm medo de fogos. No final do ano, vocês vão ver. Vai entrar um monte de post da galera. Enfaixa o cachorro. Faz isso. Coloca aquela faixa que é confortante. Não é confortante pra um cachorro que não passou por um processo. Ele não foi treinado aquilo. Você simplesmente tá associando aquela faixa a barulhos. É a pior coisa que você pode fazer. Tá bom? Então não coloca a porra da faixa sendo que você não fez um treino. Não coloca a porra do ruído branco sendo que você não treinou o seu cachorro a ruído branco. Monta o ambiente. Monta o local. Monta o ruído branco. Entende qual é o melhor volume pro seu cão. Faz todo um processo. E só depois disso você tá pronto pra colocar o seu cachorro em prova. É uma das coisas que eu falo. As pessoas colocam seus cachorros em prova mas não ensinaram a matéria. Não passaram a lição de casa. O cachorro tem que se virar naquele momento. Então só fazem associações negativas ao que deveria ser bom. Ao que deveria ser bom. E quando o cachorro tem medo de banho o que fazer? Quando o cachorro tem medo de banho é outro processo. Processo de sensibilização. Processo de associação. Processo de toque. E isso nunca a gente vai fazer dentro de um pet shop. A gente faz isso dentro de casa. A gente condiciona o banheiro primeiro. A gente vai fazendo processos. Tem uma criança querendo acordar aqui. Já tá na hora dela já. A gente vai condicionando e a gente vai fazendo processos voltados pro banho. Mas nunca no pet shop. O pet shop pode ter um ruído branco? Pode. Mas se o ruído branco não tem dentro de casa o cachorro não sabe o que é aquilo. Aí ele vai ter uma associação negativa ao ruído branco. Assim como o cachorro pode ter uma associação negativa ao processo da faixa. Lembrem-se. Montem rotinas. Montem rotinas. Montem padrões. Tem alguém que tá acordando. Tem alguém que tá acordando. Chegou a minha hora de mamar. Fala. Oi galera. Minha hora de mamar. Chegou a minha hora de mamar. É minha hora de mamar agora. Já deu três horas. Beleza galera. Então só pra vocês entenderem aí como funciona a parada. Eu fico por aqui. a gente se vê então numa outra live num outro dia. Valeu. Fui.